Olá, Jardim 2! Vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então, primeiramente, vamos registrar a data. Então, hoje é quarta-feira, dia 26. Como que eu escrevo o número 26? É o número 2 e o número 6. 26. O mês é o mês de agosto. Então, é o mês de número 8 e o ano é o ano de 2020. Como que eu escrevo o número 20? É o número 2 com o número 0. Então, dia 26 do mês 8 do ano de 2020. Então, Jardim 2, na primeira aula, a gente observou aqui no nosso livro desenhar a paisagem da cidade. E aí, vocês fizeram um trabalho lindo, compondo elementos aqui, para deixar essa rua movimentada. E agora, nessa segunda aula, nós vamos fazer uma atividade muito legal. Vocês vão fazer um desenho livre. Só que esse desenho livre, ele vai ser de uma forma diferente. Aqui mesmo, na nossa postila desenhar, nós temos esse espaço bem grande e bem bonito para fazer uma arte bem legal. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer desenhos e depois nós vamos cobrir com areia. Lembra que nós já fizemos uma atividade assim? Mas agora, essa atividade, ela é para fazer um desenho livre. Então, vocês vão escolher alguma paisagem da cidade que vocês gostam muito e vocês vão estar representando com esse desenho. Então, nessa atividade, nós vamos utilizar a cola branca e também a areia. Então, vocês vão escolher uma paisagem para fazer um desenho bem bonito. Então, olha só, vocês vão estar desenhando com a cola. Olha só, aqui, a Tiraque vai desenhar um sol só para mostrar para vocês como fazer. Mas a atividade é um desenho livre. Então, vocês que vão escolher o que vocês vão desenhar. E aí, depois que vocês desenharem com a cola, vocês vão colocar areia. A paisagem que eu mais gosto, Jardim 2, é de um sol bem ensolarado, porque eu acho que deixa o dia mais feliz. Então, por isso, a Tiraque está representando aqui o sol. Mas aí, eu quero ver a criatividade de vocês. Quero ver qual que é a paisagem que vocês mais gostam e que vocês vão estar representando. Então, olha só, depois que vocês colocarem areia sobre a cola, vocês vão esperar um pouquinho para estar secando. E aí, vocês vão tirar essa areia, né? Vão tirar o excesso. E aí, vocês vão ver como que ficou o desenho de vocês. E olha só, Jardim 2, como que ficou o meu desenho, e como que ficou a minha paisagem depois que secou. Estou ansiosa para ver como que ficou a paisagem de vocês. Essa foi a nossa segunda aula de hoje, Jardim 2. Até amanhã. E aí, vocês vão ver como que ficou a minha paisagem de vocês.